Existe uma cidade subterrânea sob Tbilisi, a capital da Geórgia. Durante a Guerra Fria, a União Soviética alocou um grande orçamento para se preparar para todo tipo de ataques, incluindo nucleares. Somente sob Tbilisi há cerca de 450 bunkers. Um deles possui um enorme painel de controle para se comunicar com bunkers subterrâneos em outras cidades georgianas. Um fotógrafo chamado David Tabagari se aventurou no subsolo de Tbilisi para explorar as ruínas da Era Comunista. Eu sempre quis testemunhar e fotografar essa parte escondida de Tbilisi. Sabia a localização de vários dos bunkers e os meus amigos e eu encontramos outros através da nossa pesquisa. Com um olho treinado, não é difícil localizá-los, informou Tabagari. Depois do colapso da União Soviética, em 1991, os bunkers foram abandonados. Mas alguns ainda exigem autorizações especiais para a entrada. Não estou divulgando os locais exatos para evitar vandalismo, acrescentou David. O bunker perto do aeroporto de Tbilisi foi projetado para abrigar 150 pessoas. As enormes portas herméticas protegeriam de qualquer perigo que viesse de cima. Entrar nos bunkers é perigoso. Muitos estão danificados e parcialmente destruídos. Morcegos e água parada são outras ameaças. Eu nunca soube o que esperar. Foi necessária certa preparação, e também equipamentos especiais para garantir a nossa segurança. Como esses lugares estão escondidos na escuridão, levei a minha própria luz e tentei capturar o misterioso ambiente desses lugares por baixo de Tbilisi. Concluiu o fotógrafo, David Tabagari. Abertura